Um empresário de São Paulo foi morto a tiros em uma avenida de Franca durante a noite. Horas depois, a polícia militar prendeu três suspeitos que estavam com o carro de luxo dessa vítima. Dois deles são policiais civis também de São Paulo. Inclusive a corregedoria da instituição investiga esse caso. E o repórter Rafael Ribeiro vai trazer pra gente todos os detalhes. Balança! Francisco Xavier Medeiros, de 41 anos, foi assassinado com pelo menos quatro tiros de pistolas calibres 9mm de uso exclusivo das Forças Armadas e 380. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o empresário é atingido e cai na rua. A imagem foi obtida com exclusividade pelo jornalismo da Record TV. Repare que uma pessoa de camiseta branca fica próxima ao corpo e logo sai correndo. Uma segunda pessoa atravessa a avenida também correndo e foge do local. O crime aconteceu no Jardim São Luís, na avenida Ademar Pereira de Barros. Após o assassinato, um carro sai do local em alta velocidade. Minutos depois, várias viaturas da polícia militar aparecem. Os policiais militares da Força Tática já tinham conhecimento de que os suspeitos de terem participado do homicídio estariam em um veículo importado. Durante patrulhamento, eles receberam a denúncia de que o carro estava pela rodovia Cândido Portinari. Eles foram até o local e conseguiram interceptar o veículo. Dentro, havia três pessoas, sendo dois policiais civis. O que despertou a atenção dos militares é que dentro do veículo estava um aparelho celular que pertence à pessoa que foi assassinada no Jardim São Luís. E o veículo importado estava no nome da esposa dele. Dentro do carro, os policiais encontraram duas pistolas calibres 389 milímetros com munições deflagradas. Um revólver calibre 38 foi encontrado no local do crime. A suspeita é que todos estavam no mesmo veículo e vieram de Osasco a Franca. A motivação do crime e o porquê do empresário vir até o interior de São Paulo acompanhado dos policiais civis ainda será investigado. Pouco mais de dois mil reais em dinheiro também foi apreendido dentro do veículo. Pela manhã, um cão farejador da polícia militar foi levado até o carro do empresário, mas nada foi encontrado. Os dois policiais de 40 e 35 anos foram presos por homicídio qualificado e levados para a penitenciária da polícia civil em São Paulo. Uma terceira pessoa que também estava no carro deve ficar à disposição da justiça. Olha só que história, hein? Que história! Isso aconteceu ali na Avenida Demar de Barros, uma das mais movimentadas ali da cidade. A gente pode acompanhar aí pelas imagens o momento em que essas pessoas se desentendem, começam aí o tiroteio e aí esse empresário acaba sendo baleado. Minutos depois vem a polícia e aí o desfecho, né? Três pessoas foram presas, sendo duas delas policiais civis. Três pessoas foram presas e eles foram presas. Obrigado.